Explica um pouco pra mim do efeito placebo Vamos lá O efeito placebo, primeiro Acho que tá bem relacionado com isso Tudo a ver, tem tudo a ver Talvez a gente podia até falar sobre as 5 coisas que faz melhorar Você vai me lembrando aí, tá? Vamos na primeira, a primeira coisa que eu acho é o seguinte Chama história natural da doença, antes do placebo Deixa eu ir na história natural da doença História natural da doença é o que vai acontecer com a pessoa se eu não fazer nada com ela Por exemplo, gripe Se a gripe aqui agora E for uma gripe influenza Sei lá, você tem uma probabilidade muito pequena pela sua idade De ter uma síndrome respiratória aguda grave Então vão subir que você não vai pegar Você não vai parar numa UTI por causa de uma gripe Você ficou derrubadão Se você tomar qualquer remédio Ou nenhum remédio De 7 a no máximo 14 dias Você tá zerado O normal é 7 Talvez você queira usar um descongestionante nasal Tomar um remédio pra dor Pra não ficar sofrendo, né? Fazer uma boa dieta, fazer um pouquinho de repouso Cortou a academia aí uns 2, 3 dias e acabou Beleza, 5 dias, 6 dias você voltou Beleza Sendo assim É uma doença que ela tem um prognóstico muito bom Ou seja, a maioria das pessoas vão se curar Independente do tempo E num tempo curto É muito improvável você ter uma cura pra gripe influenza Tanto é que não tem Não tem, velho Agora, a gente tem que ficar sempre ligado Nos grupos de risco de influenza Por que é improvável ter uma cura? Porque ela melhora rápido Ela já é autocurável Curável Entendeu? Se é que essa palavra existe É Entendeu? Ela é autorresolutiva, né? Ela se resolve com o passar do tempo Então, doenças de tiro curto Que são muito ruins, tá, cara? Dor lombar aguda O cara trava Ele entrou em um bar da mesa Que não consegue sair O cara trava Cara, é horrível Você tem um espaço de coluna Eu trabalho com isso É horrível O paciente fica incapacitado Debilitado Dói pra caralho E o bicho sofre O que todos os estudos mostram? Se você não fizer nada com esses caras 70% desses caras vão estar curados em um mês Em um mês Já começa a piorar O tempo melhora E é muito incapacitado Diferente da gripe O cara não consegue O cara vai respirar a fundo Parece que ele fraturou uma costela É muito dolorido Então, talvez esse cara Vai precisar de alguma intervenção paliativa Pra aliviar o sintoma dele Enquanto o corpo dele tá se arrumando Então, a primeira coisa É o prognóstico da doença Como a maioria das doenças Elas são tratadas com o tempo E o prognóstico é de melhora Isso confunde a observação do clínico Se é o tratamento Ou se ela melhorou Então, na observação Poderia tratar de qualquer coisa Tu vai lá e passa uma pomada No dedão do pé do cara Ah, ele melhorou Em vez de eu botar o kinésio tape Eu esfrego uma banana nas costas dele E falo, é o banana therapy tape Entendeu? E o cara melhora Entendi Mas ele não tá melhorando Por causa do tape Ele tá melhorando Porque ele já ia melhorar Entendeu? Beleza Essa é a primeira coisa E esse talvez seja o mais importante de todos É o prognóstico da doença Ah, mas tem doença de prognóstico horrível Verdade Tem mesmo Sabe? Esclerose lateral miotrófica HIV Você tem que intervir Então, aí o contrário é verdadeiro Quanto o prognóstico é muito ruim Nós temos que atender esse cara Então, um bom médico Um bom profissional de saúde Ele tem que saber identificar Quem que é o cara de alto risco e de baixo risco E cuidar dele rápido Né? E tentar ver o que vai fazer Dois Eu vou tentar ir pro placebo de cara Pode ir pra onde tu quiser, cara O placebo é um tratamento de mentira Ele tem que ser inócuo E o paciente não pode saber que é de mentira Esse é um Ele tem que ser inerte e indistinguível pro paciente Tipo homeopatia É uma bolinha Tá na farmácia Tem um rótulo Tem uma prescrição médica Olha como é que o Todo Todo O teatro por trás disso tudo Faz com que tu compre aí Faz com que você compre Não, faz sentido, cara Entendeu? Ele fala Não, porque tem a memória celular Célula tem memória, cara O cara fala Você tem memória celular aqui e tal E memória da água Memória da água Memória da água E hiper diluição E aí ela vai lá no seu elétron Aí o cara explica o negócio Ela fala Não, tem todo sentido Tá bom, compra Entendeu? E funciona O cara melhora E aí ele fala, né Ele fala Não, eu sou homeopata Meus pacientes melhoram E você vai ter relatos de pessoas Que melhoraram igual do espírita Que ele foi lá e fez uma cirurgia espírita e tal Beleza Essa é a segunda Então, agora Não, mas fala um pouco mais do placebo Tipo assim Ele É É porque eu acho incrível É tipo É uma justificação Uma Uma evidência Do poder da nossa mente Sobre o nosso corpo Principalmente Para desfechos subjetivos É aí A gente tem que fazer uma O que isso quer dizer? Dor É Qualidade de vida Percepção de melhora Tenta botar um placebo Na doença que mata Pra você ver se Mas não existe Uns placebos absurdos Tipo Existem casos inexplicáveis Cientificamente Tipo O cara que tava com câncer E ele falou Não, eu vou lá pra puta que pariu Meditar E ele volta curado Tipo Existem esses casos Existem Existem É porque tem tumores Que regridem, né E aí muita gente não sabe disso Cara Mas isso não pode ser Sabe quem fez isso e se fodeu? O Steve Jobs, cara É? O Steve Jobs da Apple Foi meditar na Índia Com causa de um tumor O cara mais inteligente Mais genial do mundo Eu vi que você é Apple maníaco Eu também sou E o idiota Idiota Ele foi meditar na Índia Passar barro lá nos caras Enquanto ele voltou Ele se fodeu Ele fez um transporte de fígado Já era Já era Já era Já era, cara Ele se ferrou, cara Quando eu vi a história do Steve Jobs Eu não acredito Olha como é A gente pode ser muito A gente nunca é inteligente pra tudo, né E de novo, lembra? Os dados são frios A tomada de decisão Nunca é Não, eu vou meditar Então um cara que Um dos maiores visionários Do planeta Terra Ele deixou postergar Cara Um tumor de fígado, brother Tumor de fígado, meu irmão Você não brinca Entendeu? E do jeito que ele era milionário Ele podia comprar uma porra No fígado clandestino E botar no corpo dele, cara Ele tinha todo o dinheiro do mundo Ia ter negro que ia falar Eu dou o meu pra você Porque você não precisa Eu dou o fígado todo Você pode dar uma parte do fígado Não, ia ter Ia chover, né? Ia chover, nego Eu falo Eu me mato pra te dar o fígado Porque você salvou a humanidade E os caras não deram, velho Enquanto o cara voltou Ele tava fudido Não tinha mais o que fazer Pode procurar na biografia dele, cara Ele fez exatamente o que você falou Enfim O placebo, cara E aí é bizarro o negócio do placebo Uma pílula de placebo Dá menos efeito Do que duas pílulas de placebo Se eu fizer um sal clínico Dando duas pílulas de farinha Versus uma pílula de farinha As duas aqui ganham Só porque o volume é maior Se ela for colorida Ela dá mais efeito Do que uma pílula branca Se ela for injetável Mais do que uma pílula Você tá vendo o que eu tô falando? Mas é bizarro, velho É bizarro O seu cérebro vai Para desfechos subjetivos Muita gente não fala isso Mas se não for desfecho subjetivo Morte Placebo não salva a vida Não funciona Não, de jeito nenhum Nunca Aí tem que ter fé pra caralho Não, mas nunca 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 Desfechos duros Que a gente chama Não tem nenhum caso Que tu tenha observado Zero de efeito Zero de efeito Isso é consenso? Consenso 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 de meta-análise Então ele não resolve Ele não resolve Ah, mas o cara tinha um tumor Ele curou do tumor É, cara Existe regressão de tumor Talvez tem que chamar um oncologista Aqui pra explicar Porque eu não vou saber Você tá me deixando ainda mais cético Que bom Era assim Eu cumpri meu papel Pra menos um cara Entendeu? Na hora que eu quero falar artigo Você sempre vai levar Mas Cara, deixa eu Deixa eu Deixa eu trazer um exemplo Que foi citado aqui Eu não consigo lembrar em que episódio Talvez eu nem queira lembrar Existiam dois grupos de camareiras E pra um grupo de camareiras Foi dito que A atividade física que elas fazem Na profissão delas É o equivalente Ao que Atletas profissionais De academia fazem Tá E ao outro grupo Foi dito que A atividade física que elas fazem Durante a profissão É ínfimo E elas nunca vão ter resultado No corpo delas Por causa disso E tal Aí As que foi dito Que elas desempenhavam Como atletas Começam a ter Uma evolução física Maior do que a outra Tu já ouviu essa história? Eu nunca ouvi essa história Eu gostaria de ler o paper Entendeu? Porque assim Foi citado como Eu lembro o episódio Mas eu não quero mencionar Porque eu tenho medo Cara Eu precisaria ler o artigo Mas eu já fico pensando Um monte de viés Então por exemplo assim Se essas camareiras Não foram aleatorizadas A receber essa informação Isso aí já ferrou O estudo todo Entendeu? Porque pode ser que Ele deu essa explicação Pra um certo Biotipo de camareira Entendeu? Então isso é muito comum Por que você randomiza pessoas? Você já viu o estudo controlado Randomizado Aleatorizado A ideia cara Aí é Beira o milagre Um estatístico vai saber Explicar isso bem Quanto você aleatoriza As pessoas Quanto maior o estudo Os grupos vão ficando Cada vez mais parecidos A média de idade Vai ficando cada vez Mais parecida A severidade dos sintomas Cada vez mais parecida A proporção de homens e mulheres Vai ficando cada vez mais parecida Isso é ótimo Porque você tem Dois grupos similares Recebendo dois tratamentos Ou duas informações diferentes Então Se alguma coisa acontecer Que não foi pelas características Das pessoas Foi pelo tratamento Porque elas eram muito parecidas Porque sempre vai ter aquele problema Assim A desculpinha do cara Que não quer basear a evidência Ah, mas o meu paciente é único Eu tenho certeza Cara, você é único Eu sou único Eu não acho que ninguém é parecido com o Léo Ninguém, cara Mas Então eu não preciso procurar Um Léo gêmeo Para participar De um ensaio clínico comigo Eu não preciso fazer isso Eu vou pegar Várias pessoas De interesse Com a doença de interesse Ou com a característica de interesse E vou Aleatoriamente Não há controle Das pessoas envolvidas no estudo Em que grupo Que essas pessoas vão cair Eu vou sortear todo mundo Elas vão cair em dois grupos E elas vão receber Duas informações diferentes Ou dois tratamentos diferentes Um vai operar E o outro não E assim vai E aí eu vou ver Com o passar do tempo O que está acontecendo com elas Então assim De cara Minha primeira suspeita É que isso não é aleatório Se não for aleatório Invalida tudo na minha casa Tudo Você vai falar Ah, muito legal Bacana a ideia Tal Não serve Entendeu Isso assim Os meus vídeos Acabam em dois minutos Por causa disso Porque a maioria do cara Fala Pois é, né, cara O cara errou na largada Porque é igual Que é má largada isso Imagina a gente na piscina Você falou que nada E eu não E aí a gente pega Uma piscina de 50 metros E fala assim Não, Léo Como você não nada Você vai sair 20 metros Na minha frente Então o fermento Sai do bloco E o Léo sai 20 metros Eu estou dentro da água já Eu não vou saltar Você vai E eu saio nadando Mas eu ganho a prova Eu ganhei Porque eu sou mais rápido Que você Eu ganhei Porque eu estava Com 20 metros de frente A gente nunca vai saber Para eu saber Se o Léo é mais rápido Que o fermento Eu tenho que sair Do mesmo ponto E é por isso Que todos os estudos Não randomizados São inúteis E a gente usa isso Para caralho Na prática clínica Mas esse ensaio clínico Você vai ver lá Não randomizar Pronto, morreu Mas mesmo os randomizados Eles nunca são Tipo 100% randomizados Eles deveriam ser Mas tipo assim Vamos supor Tu vai fazer um estudo Tu está fazendo um estudo Num país Então tipo Sei lá Quer um exemplo legal? Quero Foi feito um único estudo De máscara Que foi positivo Foi em Bangladesh O que é máscara? Máscara para covid Ah tá Máscaras faciais Que é muito louco Todo mundo usou máscara Desculpa Todo mundo usou máscara Para prevenir doença Então o que eles pegaram? Eles pegaram um país Que não tem máscara E que não ia usar máscara Por quê? Porque o país é pobre Não tem como Então o status quo Era não usar máscara Outro ambiente perfeito Para um pesquisador Os pesquisadores Os pesquisadores foram para lá E randomizaram O total Da 350 mil pessoas Divididas em vilas Porque Bangladesh É dividida em vilas Vilas separadas Umas das outras Não é um bairro A gente está aqui em Floripa Tem um bairro colado No outro São vilas separadas Como se fossem tribos O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa Que se chama Cluster Randomizer Trial É uma randomização Por classe É por grupo Então tinha uma vila Que ela não usava E ela continuava não usando E ele pegou uma outra vila E falou Todo mundo aqui vai usar Ensinou Deu máscara Educou todo mundo a usar E randomizou várias vilas E ele mediu A taxa de contágio De covid Nas vilas Que tinham máscara Comparado com as que não tinham E eles perceberam Uma redução De transmissibilidade Por ordem de 13% Não eram grandes coisas não Tá? Puta estudo Foda pra caralho 350 mil pessoas Velho Entendeu? Incrível o negócio E seria muito difícil Fazer estudo no Brasil Mas enquanto alguém fala assim É impossível conduzir um estudo? Sempre é possível conduzir um estudo Tá? Eu vou voltar nos outros cinco aqui Porque eu não quero perder esse fio aqui Mas eu fico muito puto Velho Quando alguém me fala Você fala Velho Nós botamos uma porra De um cara na lua O cara subiu num foguete A gente não sabe isso Será mesmo? Brincadeira É O cara subiu Pousou Botou uma bandeira Gravou um vídeo Postou lá no YouTube Lá da época Tirou a bandeira Subiu num foguete Voltou vivo Pousou aqui, cara Depois nós aplicamos Esse experimento outras vezes Cara, isso aí é um caos Tem um milhão de variáveis Que podia dar errado E deu certo, cara Aí o cara fala assim Não, você não consegue fazer Um salto clínico de acupuntura Porque a medicina oriental Já havia Cara Você tá de piada comigo Você consegue fazer E você consegue fazer de tudo Tá Posso voltar nos cinco aqui? Pode Falando de placebo Então assim O placebo, cara Ele é muito legal O placebo Ele só deveria ser utilizado Para fins de pesquisa Ele é ético Quando ele tá dentro Do mundo de ciência Então quando você tem uma dúvida Se algo funciona O padrão ouro Chama placebo Então você tá autorizado A pegar a metade das pessoas E falar Cara Eu não sei se essa vacina funciona Você topa receber? Qual? Não sei, cara Você vai receber Ou placebo Ou a vacina Você não sabe Você tem 50% de chance De pegar vacina 50% de pegar placebo Se essa vacina funcionar E você tomar Você tá já recebendo benefício Se você tiver no placebo Você não teve benefício Mas na hora que acabar o estudo Você é o primeiro a tomar vacina No Brasil foi assim Quando acabou A visa aprovou Ninguém sabe Aquelas primeiras pessoas Que o Dória vacinou Foram as pessoas Que participaram do estudo E estavam no placebo É o justo, né? Justíssimo É lei, na verdade Tá? Que é lei Não é nem injusto É lei Fizeram o negócio Então assim O placebo Ele é utilizado muito bem Para desfechos subjetivos Na prática clínica Ele funciona bem E ele é padrão ouro Para testar qualquer tratamento Em saúde Qualquer tratamento em saúde Para evitar esse viés Mas tem outros vieses Tem outros vieses Um viés que é muito foda, cara É o que a gente chama De Hawthorne Effects Eu chamo isso em português De paciente bonzinho O Hawthorne Effects É o seguinte Quando você sabe Que você está sendo observado Você não se comporta Da mesma forma Como se você Não soubesse Que você está sendo observado Então, por exemplo Hoje eu vim para cá Então eu Cheguei lá em casa E falei Bela, minha camisa está legal Para ir lá no fermento? Está legal Entendeu? Tomei banho Botei aqui Talvez nem tudo Que eu gostaria de falar Eu falo Eu não vou xingar Uma pessoa aqui Eu falo uns palavrão Umas piadas Você acha engraçado Outros não E tal, beleza Mas eu me comporto De uma forma Porque eu sei que tem Três câmeras me filmando E que tem gente lá Do outro lado ouvindo Minha mãe pode ouvir É o efeito do observador É o efeito do observador Por isso que eu brinco Big Brother Reality shows São É uma mentira Não é reality O cara sabe Que ele está sendo observado Até o cara às vezes esquecer Que está sendo filmado E falar uma bosta Exato O que é o Hawthorne FX Dentro da ciência? Como é que é a palavra? Hawthorne FX Hawthorne É, com T-H É H-A-W É o nome do É o nome do cara Entendi Hawthorne FX Aí eu falo Mas o que isso tem a ver com a ciência? Tem tudo a ver Os pacientes Geralmente quando você está Na prática clínica Você pergunta Pode perguntar Você vai no médico e volta Ou vai no psicólogo e volta Ou vai no nutricionista e volta E o cara fala assim E aí como é que você está? Primeira pergunta Ele quer saber como é que você está Após receber o tratamento Geralmente essa resposta Que você dá pra ele Ela é mais otimista Do que de fato é Então você fala assim Ah, estou um pouquinho melhor Estou melhorando, doutor? Porra nenhuma, entendeu? Mas você fala Não, estou melhorando Por quê? Porque o cara é legal Porque você está Talvez você está esperando Acontecer alguma coisa Você quer melhorar Você quer melhorar Você não quer perder a relação Com o seu terapeuta E por aí vai E tem estudos que fizeram o quê? O cara chega Conversa isso com o doutor dele Mas na hora que ele sai Da porta pra fora Está o Léo lá fora O cientista Falou Opa, tudo bem? Como é que você não? O fermento? O fermento, eu sou a auditor Aqui da clínica Eu quero saber como é que você está Aí você fala Cara, eu não melhorei porra nenhuma Isso é Linear Em todas as doenças da humanidade Isso justifica até Acho que uma coisa Que eu falei Com o pessoal Outro dia Que é quem mente Para o psicólogo Assim, tipo Que simula Mentira Seria esse efeito Pô, que massa A impressão de melhora do clínico É sempre melhor Do que a impressão de melhora Do próprio paciente Sempre Sempre Entendeu? Então quando você pergunta Para o paciente Se ele está melhor Ele responde E aí qual que é o problema? O paciente está te contando Que está melhor Por que você vai duvidar disso? Enquanto profissional de saúde Mas todos os profissionais de saúde Têm ciência disso Duvido que tenham Não tem, cara O inferno que é a vida Não tem Por isso Mas é porque na prática clínica Isso acontece todo dia Então todos os atendimentos Que você fizer Contém placebo Todos Porque a sua mente Está funcionando o tempo todo Todos os atendimentos Que você fizer Contém prognóstico A história natural da doença Todos tem o Howthorn effect Então eu já expliquei três O quarto É sensacional Depois você pode digitar Aí no Google Quem tiver ao vivo aqui Digita Regressão para média Regression to the mean Se tu quiser A gente consegue botar Alguma imagem aqui Se tu quiser Se alguém quiser A gente pode tentar Mas cara Só se for no último partido também Regressão para média É o seguinte Quanto está tudo fudido A tendência É das coisas melhorarem Com o passar do tempo Então eu vou dar um exemplo básico Vamos supor que Isso aqui é seu trabalho E o meu hoje Aqui também é trabalho Não estou aqui brincando Se eu estivesse aqui agora Uma hora E com uma discreta dor de cabeça Eu não abandono esse podcast Nem você Talvez eu possa falar assim Puts cara Eu adoro dar esse exemplo Do dor de cabeça Eu estou aqui Tentando tocar essa entrevista bem Mas eu estou com um pouquinho Do dor de cabeça Aí eu falo Não pode ser que eu esteja desidratado Eu peço uma água Aí daqui a pouco eu falo assim Cara vamos parar para ir ao banheiro E tal Eu falo cara tem um café Porque talvez eu esqueci de tomar café hoje Acordei cedo e tal Tomo café Não melhora Aí eu falo Fêmea você tem um analgésico Aí não velho Aí você me dá um analgésico Aí eu tomo E nada está melhorando Você só procura E aí a intensidade dos sintomas Está aumentando Vê se você concorda comigo Você só vai Ao encontro De um profissional de saúde Quanto você não tem mais condição De lidar com aquele problema sozinho Então todas as vezes Que você chega para nós Profissionais de saúde A gente tem uma vantagem probabilística Que dá certo Porque você está no pico máximo De severidade dos sintomas Então vamos supor Que você está ficando muito triste Muito triste Muito triste Muito triste Você vai piorando Aí você fala Cara eu vou morrer de depressão Mas essa vantagem probabilística De dar certo Tem a ver com o prognóstico da doença? Também tem Porque ela se mistura Porque quanto mais severo você tem A probabilidade é de cair Então por exemplo Nós estamos num momento no Brasil Em que a taxa de juros Está muito alta O presidente Nós estamos aqui em março de 2023 Existe uma pressão fodida Para o Banco Central baixar os juros Qualquer coisa que fizerem O juros vai cair nos próximos meses Ele vai cair Porque ele já chegou no pico O Banco Central já avisou Que chegou no pico Que não vai subir para 14% Para 15% Por que também? Porque a inflação caiu Então naturalmente A partir de agora Quem assumiu o governo agora Eu assumi Ah o Lula vai falar isso aqui uns anos Eu assumi o Brasil Com a taxa de juros de 13% E entreguei com 6% Entendeu? É lógico que ele vai entregar com 6% Porque não tem como ser maior Do que 13,5% Nas condições reais do Brasil Se ele não fizer nada Ele soltar a mão Parar de falar A inflação desacelera O mercado fala Não precisamos ter um juros de 13% Vamos passar para 11% Para 12% Isso tudo certinho Ele cai Também quando era 2% Estava meio real Lá no Bolsonaro Lá pré pandemia Tinha juros de 2% Aquilo nunca existiu Na história do Brasil A tendência Quando você está lá embaixo É subir Isso chama regressão para média Então Principalmente doenças Que flutuam de sintomas Muito É muito comum Eu vou no meu aromaterapeuta Quando eu estou me sentindo Muito mal Mas eu estou no pico De severidade da doença A probabilidade aqui É baixar Aí ele melhora Aí o aromaterapeuta Fala Fui eu Entendeu? Entendi Entendeu velho É uma merda isso Você não tem como Saber isso Dentro do modelo De atendimento Você não consegue Fazer isso na prática clínica Ah eu consigo tirar o placebo Não Você não consegue Ah eu consigo tirar o prognóstico Também não Ah o health on effect Também não E tem o último Que é o pior de todos Cara e eles todos se misturam Eles se misturam É muito complexo Cara não é Por isso é que tem que ter Sim esse broca Senão nós vamos ficar Dando cloroquina Pra vírus Entendeu? É isso E a última e a pior de todas É o viés do profissional Que a gente chama De viés de memorização Em saúde é o seguinte O nosso cérebro Ele é capaz Ele é muito bom Pra detectar Coisas maravilhosas Que acontecem na nossa vida Então Por exemplo Vou dar um exemplo Eu sou torcedor Do Cruzeiro Esporte Clube O Cruzeiro foi campeão Da Libertadores Eu tava lá vendo Cara Quanto o Elivelton Fez o gol lá Quanto o Esporte Clube Eu não vou esquecer nunca Na minha vida Eu sou o nome do jogador Se é a hora Eu consigo ver Mas nunca Não vai apagar Não vai apagar Entendeu? Quanto o Cruzeiro Calpa a série B Eu também não vou esquecer Nunca mais Foi contra o Palmeiras Embiagar Foi 3x0 Eu sei Momentos marcantes Momentos marcantes Pra baixo e pra cima Na média Eu não faço a menor ideia Quais são os resultados Do Cruzeiro Fala assim Quanto a quem o Cruzeiro Jogou com o Democrata De Valadares Há três semanas Eu não sei Então o que acontece Na prática clínica É que na prática clínica E o nosso cérebro Gosta de decorar Mais os melhores Do que os piores Entendeu? Então eu jogo Tênis desde pequeno É o tenista Que perde todos os jogos E fala Mas você viu Aquela passada na paralela Aquela curtinha Que eu dei Ele é um bosta Mas ele lembra O cérebro dele Fala Não, você não é tão bosta Assim Porque você foi capaz De dar uma curtinha Você foi capaz De dar uma paralela No cara Você perdeu o jogo Mas ainda se o seu cérebro Fala Não, você é incrível É tipo um cherry picking De momentos Total É cherry picking De momentos Na média O nosso cérebro É uma porcaria Para decorar a informação Então assim Em outras palavras Na média A gente não sabe O quão bom a gente é Mas eu não entendi isso Na prática clínica Na prática clínica Eu vou gravar As informações positivas Que meus pacientes me dão Entendi Os relatos positivos Eu vou lembrar de erros E é importantíssimo Lembrar dos erros Um erro médico Eu sou fisioterapeuta Eu já tive um caso De um paciente Ter uma entorça de joelho Tratando comigo Ele tava reabilitando Um joelho E torceu o outro Cara, nunca mais Assim O dia que aconteceu isso tudo Até hoje eu não consigo falar Que houve culpa de alguém O paciente não acha Que a gente é culpado Mas a gente mudou O protocolo de atendimento De cruzado interior Dentro da minha clínica Porque eu falei Isso não pode acontecer mais Durante a fisioterapia Durante a fisioterapia Ele tava reabilitando Um joelho Ele torceu o outro E rompeu o outro Dentro da minha clínica Puta merda É uma bosta, né cara Isso eu não esqueço E é bom não esquecer mesmo Porque o que eu poderia Ter feito diferente Para proteger esse paciente De outros pacientes De casos parecidos Tá Mas na média Você me pergunta assim Cara, na média Quanto de dor Você reduz os seus pacientes Se o cara falar É tanto Se você pegar o prontuário Dele, não é É pior Entendeu Então é uma merda Porque o seu cérebro Sempre tá falando assim Mas eu tratei tantos pacientes Eles melhoram Ele fala Frase clássica Mas os meus pacientes Estão melhorando Aí você fala Picareta Não é É porque o cérebro do cara Decorou os casos Que deram certo E ignorou os casos Que não deram certo Por exemplo Clássico Paciente abandona tratamento E o cara não Esqueceu deles todos Você acha que o paciente Abandona tratamento Por quê? Porque não tá dando certo Fisioterapia Psicologia Nutrição Você deve ter feito Alguma vez Personal trainer Você liga pro cara E fala Velho Tô muito ocupado Aqui Velho Não vou poder continuar O tratamento Não Você me desculpa Eu vou pagar O que eu já fiz E aí você sai Dali e procura Outro personal trainer Entendeu E o personal de cá Ele abandonou Entendeu Pronto O fermento tá apagado Da memória dele Agora Se você chega pra ele E fala assim Cara Eu tô abandonando você Porque eu não melhorei Porra nenhuma A gente não faz isso Você concorda? Você já fez isso com alguém? Já Já? De falar não Melhorei Ah não De falar não Você só abandona Você só abandona É raríssimo Eu ter o super sincero De chegar e falar assim Cara Eu tô abandonando você Eu personal Porque você é um bosta Você não fez porra nenhuma Pra mim Você não faz Pelo contato Você dá um migué Você manda um zap Às vezes você nem quer ver o cara Hoje em dia no zap No whatsapp Meu irmão Você manda um zap Agradece Paga e vaza E isso Isso Você não conta as razões Então eu contei as cinco razões As cinco Prognóstico História natural da doença Placebo O Howthorne effects O viés de memorização Do profissional E a regressão pra média Você só consegue Eliminar isso Da equação Se você colocar um grupo Placebo Aqui E um grupo De verdade Aqui A melhora Do grupo Placebo Vão ser esses cinco caras Vai estar esses cinco caras Aqui E no tratamento Também vai estar Mas se a barra Do tratamento For maior Que a do placebo Eu falo Esse tratamento Funciona Muito louco Esse papo Dá uma olhada No nosso canal A gente já esteve Com psicólogo Espírita Falamos sobre Ayahuasca Psiquiatra Filósofo Tudo que é tipo De assunto Tem no Sem Groséria Dá uma olhada O SE Heart Tiếnguei Tudo que é time Sein Avatar Me Eu E Po BU